Marca de fita, pastiga bandido, no Rio de Janeiro Que anda de Glock na cintura, moleque maneiro Ela joga na cara, diz que eu sou um bom partido Eu tô tranquilo, vou continuar, vou começar freestyle Cê sabe que eu vou é o mano que eu peguei no mic Eu vou te destruir, você é muito fraco Eu vou te ouvir, mas sei que tu é fraco, faz Eu vou te ouvir, mas sei que tu é fraco, faz Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Quero ver, quero ver Sague! Quero ver! Sague! Quero ver! Sague! Quero ver! Sague! Vou! 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 Só pra quem tem flow Eu fui fazendo o que eu chego na rima Sabi que eu vi para te esculachar Nem vou te ouvir, que nem falei na rima Passada antes da luz apagar Mas foi a confirmação Cê tá fudido, meu mano, voltar pra casa Sabe que eu não vou te ouvir Porque eu já sei que cê vai chegar com rima decorada Chego forte, cortando malote pros meus irmãos Montei um aponte, por isso que pra te matar Mano, hoje nem preciso pegar uma Glock Com a minha rima vou te dando tiro Sei que você vai botar muito tristão Então mano, desiste da batalha Porque o GBV já vai ser campeão Vou continuar 25 segundos Suficiente pra eu te matar Não precisar dos mais cinco Pode pensar nas suas outras rimas Sabe que eu chego bailando, bailando Dançando, fazendo a minha magia e minha rima Como que eu vou pra casa, papo reto Desse jeito que a ideia tu é idiota Como se eu vou pra casa Se minha casa é a todas as rodas do RJ Deu a visão pra mim, papai Papo reto, desse jeito é o som Você causou interferência Por isso que a luz acabou, meu irmão Calma, desse jeito mesmo, mano Sei que agora eu não sou veloz, não Vai escutar eu rimando, parceiro Eu rimo com a minha voz Não preciso do Mike Cê não entendeu? Papo reto, minha magia é seu cuela É hoje que eu vou te enterrar embaixo dessa capela Deu a visão, então para Desse jeito mesmo, agora que compacto Tá ligado, meu parceiro Que eu passo pro Charlie Que é louco que eu corto tua alma Cê não entendeu, meu nozinho Papo reto, desse jeito agora concende Sabe por que a luz acabou? Porque tá cheio de gato na tua mente E aí, senhor, que eu tô falando, grita pro outro Barulho só pra quem achou que foi G-Baby, família A massa era bom Barulho só pra quem achou que foi Kank, família Boa! Eu trampar Quem puder tá ligando o flash do telefone Vai fortalecer É isso hein, solta, parou Tu o o o o o o o o o A lo no Bet-Bot Tá matou pra puder Raul Va Matar Raul Va Morrer 41 En thunder O que é gigante, e o que vai escorrer? ou e Vem! 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 Tá na rocinha, meu nozinho Desse jeito mesmo a disciplina O céu tá iluminado, te mato Nas estrelas iluminado pelo meus cria Pego a visão, tá ligado Papo reto desse jeito que eu elevo o clima Fui escolhido pelo má criança E as crianças é o futuro da vida Pego a visão que eu pato Desse jeito mesmo que eu improviso Tá ligado, meu parceiro, que eu rimo Desse jeito porque eu vivo isso Cê não entendeu, meu nozinho Cê tá ligado desse jeito mesmo que não sonda Com o cabelo enroladinho e louro Té sufista, mas não tira essa onda Cê tá ligado, meu nozinho Que é o seguinte Te mato de pé de pato Pode até tentar com tua killa Tu não entendeu, meu nozinho Na rima, mantém a minha fé Com a Jesus de Nazaré Tô surfando nessas ondas de Nazaré Chego chegando, meu mano Cê sabe que eu não sou o viruleiro As crianças é o futuro na toa Que o meu bugu é G, baby Por isso, meu mano Cê sabe que cê toma caldo Chego surfando na onda Sempre fazendo o que eu faço Enquanto você carbura o cigarro Puxa pro pulmão Eu vou te matando porque cê é fraco Na improvidação Porque cê sabe que eu sou verdadeiro Meu mano, a casa é no Rio de Janeiro Desculpe, então saiba a batalha Enfia a cara no bueiro Essa aqui é a rima é verdade Sabe que minha rima é verdadeira Não importa onde que eu tô rimando Sempre vou rimar de sexta a sexta Então quando eu chegar aqui de novo Não importa quanta gente se encontrar Sabe que não vai ficar sem essa batalha Porque eu vim pra te ganhar Barulho só pra quem achou que foi G, baby Fim pra mim Seria a praga da primeira fase Sem desmerecer ninguém daquele jeitão Obrigado, velho Essa coisa é pior, meu irmão É pra próxima Tá entendendo que eu vou bater pra fazer